Olá, melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, garantindo acesso e a permanência na escola por meio de ações nas áreas de saúde, educação, assistência social e direitos humanos. Esse é o programa BPC na escola, assunto de hoje do NBR Entrevista. Nossa convidada é Elíria Yoshida, coordenadora geral de acompanhamento de beneficiários do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço o convite. Bom, vamos começar então explicando, né? O público-alvo são aqueles que recebem o BPC, benefício de prestação continuada. O que é esse benefício? Quem é que tem direito a receber? O benefício de prestação continuada, o BPC, é um benefício garantido pela Constituição e consiste num salário mínimo destinado a pessoas com deficiência de qualquer idade e a idosos acima de 65 anos que comprovem não ter condição de manter a sua própria subsistência e nem tê-la mantida pela sua família. Esse é o BPC. Bom, no caso de quem estuda, a frequência na escola é um fator condicionante para receber o BPC? Então, nós criamos o BPC na escola com o intuito de ampliar a proteção social aos beneficiários do BPC. Então, destina-se a crianças e adolescentes na faixa de 0 até 18 anos, garantindo o seu direito à educação, o direito de estar na escola. E não há uma condicionalidade. Então, as crianças que frequentam a escola, que passam a frequentar a escola, são crianças que já recebem o benefício de prestação continuada. E quantas pessoas já recebem esse benefício hoje? Hoje são mais, entre idosos e pessoas com deficiência, são quase 4 milhões, 3 milhões e 900 mil pessoas, né? Sendo a maior parte as pessoas com deficiência. Nessa faixa de idade, de 0 até 18 anos, nós temos aproximadamente 477 mil crianças e adolescentes com deficiência. Bom, a pessoa que recebe o BPC, ela pode receber também o Bolsa Família? Há alguma relação aí? Ela pode receber também. O Bolsa Família, o valor do Bolsa, não entra no cômputo da renda, né? Para se calcular o acesso ao benefício, a renda per capita para acesso ao benefício de prestação continuada. Bom, vamos falar do programa, então. Como é que ele funciona na prática? Como é que é o BPC na escola, no dia a dia? O BPC na escola é um programa, então, que envolve ações articuladas entre as políticas de assistência social, de educação, de saúde e de direitos humanos. E, então, se identifica nesse público de 0 a 18 anos, por meio de uma pesquisa, quais são as principais barreiras que impedem o acesso e a permanência na escola desse público. E aí, então, com base na resposta dessa pesquisa, desse questionário que é aplicado por meio de uma visita domiciliar nos municípios, né? Onde residem essas pessoas, se identificam essas barreiras e se promovem ações intersetoriais. Então, não basta se identificar que a criança não está na escola porque a escola não está aceitando a matrícula. Muitas vezes ela não está na escola porque não tem a cadeira de rodas para chegar até a escola. Não tem condições de sensibilidade entre o caminho da casa até a escola, né? Para poder acessar a escola. E, assim, outras questões, outras barreiras. E aí, as diversas políticas se reúnem. Existe um grupo gestor em cada município e no Estado também, composto por representantes dessas diversas políticas, que desenvolvem essas ações para superar, eliminar essas barreiras para que as crianças possam chegar até a escola. Então, identificado o problema, vocês se reúnem para tentar resolver, tentar sanar. Isso. O BPC na escola é um programa que tem uma gestão compartilhada entre a União, os Estados e os municípios. Em cada um desses entes existem representantes das diversas políticas parceiras, né? Dos ministérios, no caso da União, das secretarias de Estado, das secretarias municipais, envolvendo essas diversas políticas e, através, então, da identificação dessas barreiras, se promovem, então, as ações intersetoriais que superam essas barreiras para que essas crianças possam, não só se matricular, estar na escola, mas também permanecer recebendo o ensino de qualidade. Bom, quais seriam as principais barreiras apresentadas aí por essas famílias? Muitas vezes, as famílias têm dificuldades de acessar as políticas, né? Então, como o exemplo que eu dei, não tem acesso à saúde, não tem acesso a próteses e ópticas. Muitas vezes, elas têm dificuldades, as famílias têm dificuldades de matricular na escola porque acreditam que a criança não tem condição de aprender ou que ela vai sofrer alguma violência na escola ou que vai perder o benefício porque está frequentando a escola, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha, identificando qual é a dificuldade... Esclarecendo, né? Esclarecendo, levando informação a essa família, fazendo um trabalho para que esta criança possa, então, acessar as diversas demandas, ter acesso às diversas políticas, ter a possibilidade de estar sendo apoiada nesse processo de conhecimento até de que é um direito da criança estar na escola e de frequentar a escola mais próxima da sua casa, né? E de receber um ensino com qualidade. Bom, você disse que a gestão é compartilhada, mas quem coordena tudo isso? Então, no âmbito da União, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o MEC, né? Ministério da Educação e Cultura, são os coordenadores desse programa. No âmbito do Estado e dos municípios, também a coordenação é feita através das áreas de assistência social e de educação, mas é feito um trabalho intersetorial. A importância desse programa, né? E o diferencial desse programa é a questão da intersetorialidade, a possibilidade de você, ao mesmo tempo, atender as necessidades dessas crianças, né? Para que elas possam estar na escola, para que elas possam acessar a política de saúde, de direitos humanos, não sofrer nenhuma violência em relação aos direitos humanos. Então, é um conjunto de ações que favorece, então, esse objetivo nosso, que é melhorar a qualidade de vida e a dignidade dos beneficiários com deficiência do benefício de prestação continuada. Bem, o que já mudou nas escolas que já tem o BPC? Mudou muita coisa já. Nós começamos, primeiro mudou em relação aos beneficiários, né? Nós começamos lá em 2007 com a identificação de que 70% dessas crianças que recebiam benefício estavam fora da escola. E hoje, com os dados que a gente tem de 2012, a gente tem 12, estamos para receber os de 2013, mas nós temos uma inversão nesses dados. Nós temos hoje 70% dessas crianças frequentando a escola. E muitas dessas escolas, onde estão os beneficiários do BPC, receberam os benefícios, né? Adivindos do programa. Por exemplo, o BPC na escola faz parte do Plano Viver Sem Limites, que é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Do governo federal. E aí, uma das ações, né? Do Plano Viver Sem Limites é o BPC na escola e é também a possibilidade dos municípios terem acesso ao transporte acessível. E, dentro do plano, esta ação foi baseada em que municípios vão receber o transporte acessível, transporte escolar acessível. São aqueles que têm o maior número de beneficiários do BPC e que não estavam frequentando a escola por dificuldade de acesso ao transporte, né? Então, isso é um grande ganho. E as escolas recebem também as salas de recursos multifuncionais, a capacitação dos professores, a formação dos professores, a disponibilidade, né? Foi feita através das respostas do questionário do BPC. Na questão da saúde também, a relação dos beneficiários do BPC que não tinham acesso aos equipamentos assistivos, né? As cadeiras de rodas, próteses, órteses. Então, foi identificado quem eram esses beneficiários e levado aos estados e aos municípios para que essas pessoas pudessem ter o acesso a esses equipamentos, usar medicamentos, um trabalho feito com as famílias, um acompanhamento pela área da assistência social, acompanhando as famílias e os beneficiários que se identificou com o maior número de barreiras. Então, são resultados muito positivos do programa. E o programa hoje está presente em quantos municípios? Hoje nós estamos com 3.834 municípios, né? Isso significa 68,80% do total de municípios. E a nossa meta é atingir todos os municípios, para que todas as crianças, porque nós temos crianças praticamente em todos os municípios, né? Nessa faixa de idade de 0 a 18, crianças e adolescentes, nós temos em todos os municípios. Então, a ideia é que todos possam participar também do programa. Agora, os municípios têm que aderir ao programa, não é isso? Os municípios têm que fazer adesão ao programa. Essa adesão está aberta desde 2011. E a ideia é que os prefeitos façam adesão ao programa. Nós temos feito uma divulgação ampla do programa, mostrando quais são os benefícios para essas crianças, para essas famílias, para o próprio município, em participar do programa BPC na escola. E o que o prefeito precisa fazer? Tem alguma contrapartida por parte aí do município? Não tem uma contrapartida. Ele basta... Existe um sistema informatizado, que é o sistema do BPC na escola. O prefeito tem que assumir o compromisso de participar do programa através de um termo de adesão, que fica disponibilizado nesse sistema. Ele fazendo adesão, ele assume o compromisso de colocar na escola, de desenvolver as ações, para que essas crianças possam ter o direito de estar frequentando a escola e ter garantido esse direito à educação. E vocês têm feito esse trabalho de divulgação junto aos municípios? Temos feito. Em todas as oportunidades, a gente tem divulgado o BPC na escola, nós temos participado dos encontros regionais de gestores, da assistência social, levando a informação sobre o programa. Temos feito um contato direto com os gestores municipais, os prefeitos. Em todas as oportunidades, temos divulgado o programa BPC na escola. E fizemos um levantamento recente do perfil desses municípios que ainda não fizeram adesão e identificamos que grande parte deles são municípios de pequeno porte, com poucos beneficiários. parte deles já estão, desses beneficiários já estão frequentando a escola. Mas mesmo assim, temos divulgado e considerando a importância, mesmo com poucos beneficiários, dos municípios participarem. Porque é desta forma que o município recebe o apoio técnico de todos os ministérios, do Estado, para que essas crianças possam não só estar, ser matriculadas, mas também permanecer na escola. A gente sabe que muitas das crianças, com deficiência, quanto mais avança o nível de escolaridade, é maior a evasão escolar. Então, queremos evitar isso também, ofertando ao município as condições necessárias para que essas crianças possam permanecer na escola também. Está certo, Elíria. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Outras informações no site do MDS. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri